Música Salve, salve galerinha do Youtube Aqui o irmão, trazendo mais um vídeo de GTA V Online Trazendo aí galera, vamos se dizer que é um novo método De você estar congelando a grana no Xbox One galera, é exatamente isso Pessoal, o novo aqui que a gente vai trazer nesse vídeo aqui É que eliminamos a ajuda de um amigo Vai ser, era dois né, agora vai ser só com a ajuda de um E aí facilitou, já era difícil arrumar dois né irmão Ou um, você vem me trazer dois, então vamos voltar com um aqui Tá bom, então o amigo vai ter que ser, não precisa nem de rapidez Só vai ter que mudar de sessão no momento certo Tá bom galera, a parada é o seguinte Pessoal, hoje né, hoje teve muitos hotfix aí As duplicações, caiu tudo Parece que até o Merger subiu E informações que na verdade tá mais difícil Enfim, eu não consegui E parece que alguns tão conseguindo Tem um novo time, tem umas novas paradas lá Mas enfim, galera, caiu muito glitch Tem muita coisa que caiu Mas o Frozen ainda continuou funcionando E eu quero trazer essa novidade pra galera do Xbox, beleza? Então a gente vai precisar da ajuda de um amigo Quem vai me ajudar aqui nesse método é o Vitinho Valeu Vitinho, obrigadão pela força Então o amigo vai fazer o que, irmão? Ele vai lá pra uma sessão solo E vai ficar lá em qualquer lobby de qualquer serviço Lá de uma corrida acrobática Tá bom? Ele entra na sessão solo, aperte start E tem online serviço, jogar serviço criado pela Rockstar E vai lá em corridas acrobáticas, por exemplo Ok? Ele fica lá, tá bom? Fica online e tal, belezinha Você que vai fazer o glitch, galera Precisa fazer o que? Você pode congelar tudo e comprar tudo de graça E você pode aumentar o seu RP Ok? Então vamos fazer o seguinte Deixa sua restauração em última localização Tá bom? Você precisa ter o valor do que você quer comprar nesse glitch Se você quer comprar vários de luxo Pelo menos tenha 5 milhões ali pra você comprar Tá bom? Então o que você quiser comprar Você tem que ter o valor do dinheiro Não, não vai gastar Você só precisa ter o valor do dinheiro pro jogo Reconhecer que você tem Porém o dinheiro não sai da sua conta Ok? Galera, outra coisa muito importante Pra você fazer o RP e não ter dificuldade Você vem aqui em GTA Online Opções Vem aqui em Organização de Partida E deixa fechada Pra que você nunca suba Pra um lobby que tenha pessoas Você sempre vai subir pra um lobby sozinho Na hora do RP lá Tá certo? Galera, já se prepara Comprem as garagens aí Tá bom? Já tem as garagens tudo vazias Pra você comprar os veículos que você quer Duplicar Ok? Então Duplicar não, perdão Os veículos que você quer comprar lá Deixa as garagens já tudo preparadinho Então você já Né? Você pode ter o hangar também Deixa tudo preparadinho Tá bom? Depois que você fez isso Galera, vamos pro Modo História Beleza? E aí a gente vai Tá fazendo o processo aqui agora Galera, então aqui a parada é o seguinte No modo História Tá bom? A gente vai fazer o código RB, RB, BRT Esquerda, Direita, Esquerda, Direita Esquerda, Direita Tá bom? Aí vai vir um nível de polícia Ou você pode Sentar o tapa no pé do ouvido De algum NPC Bater no carro Dar um chute no carro De alguém aí Tá bom? E aí galera Você vai pegar um nível de polícia É o que a gente precisa Aqui Tá bom? Pra poder É... Fazer o método Tá certo? Minha conexão está via Wi-Fi Tá bom galera? Mas assim Você precisa pegar um erro E esse erro Quando não acontece Avance um pouco Modo História Do seu jogo Pra que você consiga Pegar esse erro aqui Ó Polícia veio Personagem levantou a mão Aperta o Start Vem o GTA Online Vem aqui em Escolher Personagem Aperta o menu do Xbox Tá bom? Vou vir aqui em Configurações Vou vir aqui em Rede, né? Configuração de Rede Vou vir aqui ó Mudar para Offline Mudou que eu desligo a internet Tá bom? Ligo de novo Volto rapidamente Uma seta pra baixo Uma pra cima E fico em cima de escolher personagem Sumiu ali Clico duas vezes com um A Tá bom? Sumiu o GTA Online Ó Sumiu duas vezes com um A Tá bom? Peguei o alerta Esse é o alerta certo Tem que ser esse aqui O outro não funciona Tá certo? Agora vou aqui nos meus amigos E vou seguir o Vitinho O Vitinho que tá lá na seção solo No lobby de algum serviço lá Tanto faz o serviço Tá bom? Mas ele tá lá em corridas acrobáticas Só pra vocês saberem Galera O outro requisito que mudou Não tem ajuda de um amigo Mas você precisa pelo menos ter Um amigo online Tá bom? Pra gente poder seguir Caso venha a tela de compatível Aqui uma tela de erro Dá certo? Qualquer amigo online Jogando GTA Beleza? Então vou seguir o Vitinho aqui Ó Clico pra entrar no jogo Essa mensagem de alerta A gente não confirma A gente aguarda aqui Mais ou menos uns 10 A 12 A 15 segundos Pra que chegue a mensagem de alerta Por detrás dessa Então assim que passar ali Mais ou menos uns 10 A 12 A 15 segundos Mais ou menos A gente confirma rapidamente Essa de erro E a de tem certeza Aí vai vir a mensagem de tela cheia Tá certo? E aí a parada é o seguinte Eu nem vou falar pra não confundir Eu só vou fazer esses dois processos Que eu acabei de falar Ó Passou o tempo Eu confirmo rapidamente De erro De tem certeza E agora vem a de tela cheia Tá bom? Essa daqui Aumente a TV de vocês Escutem Se você escutar só o barulho Da nuvem Deu certo Se você escutar o barulho Da nuvem descendo Daquele zoom descendo E você escutar Os personagens do modo história Falando lá Cachorro Buzina O caramba Deu errado Tá bom? Então eu escutei aqui Que tá o barulho da nuvem Então ótimo Agora você pede pro amigo sair O amigo sai Da sessão solo Então aí A participação do outro amigo Entraria agora Que era pra seguir o amigo Na sessão de convite Não Só Se você ficou na tela cheia E você não escuta o barulho De NPC De buzina Dos personagens do modo história Falando Beleza Você tá parado na nuvem Tá bom? Então aumente a sua tela E nesse momento Você viu que não desceu Você já pede pro amigo Que tá na sessão solo O Vitinho Já tá indo lá Pra sessão de convite E ele vai entrar E ele vai entrar no serviço titânico Enquanto isso Você fica aqui Na tela cheia Aí a gente encontrou Essa forma de eliminar Um amigo Não precisa ter dois amigos Vamos fazer com um amigo só Tá bom? Eu disse essa dica Quando saiu esse método Galera Essa dica Quando saiu esse método Tá bom? E agora eu tô trazendo ela Em vídeo Né? Eu lembro muito bem Que a gente falou Que supostamente Daria sim certo De ficar na tela cheia Quem lembra Deixa nos comentários Eu falei Se eu não me engano Foi na live Ou foi no primeiro vídeo E daria sim Pra trazer um método Com um amigo só Tá certo? Então aqui Esse é o método Em vídeo pra vocês Então você aguarda aqui Tá certo? E aí já já O meu amigo Vitinho Ele vai falar Aí mano Já tô aqui Já troquei de sessão Tô na sessão de convite agora E no lobby do serviço titânico Aí eu confirmo essa tela Apareceu entrando no GTA Online Eu vou e sigo ele Tá bom galera? Então vamos aguardar aqui O amigo avisar Que ele já está Na sessão de convite E no lobby do serviço titânico Beleza pessoal O meu amigo já avisou Que ele já tá no titânico Tá bom? Agora eu confirmo Essa mensagem cheia Vai aparecer ali embaixo Entrando no GTA Online Beleza? E aí eu sigo ele Apareceu ali Apareceu entrando no GTA Online Menu do Xbox Eu vou seguir o Vitinho novamente Tá bom? Aqui o Vitinho Já tá lá na sessão De convite No lobby do serviço titânico Tá bom galera? Então aqui é o seguinte pessoal Quando aparecer a mensagem de alerta A gente vai fazer um teste de NAT De 6 segundos Quando ela sumir A gente faz um teste de NAT De 6 segundos também Pra que o jogo 1, 2, 3, 4, 5, 6 E aperta o botão do Xbox Aperta B Volta tudo E aguarda nessa tela Aguarda essa tela sumir Automaticamente É necessário que você Aguarde essa tela sumir Tá bom pessoal? Tem que deixar ela sumir sozinha Olha lá Sumiu Agora eu venho de novo Menu Configuração Configuração de rede Teste de NAT Clico Ponto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Vamos pra um segundo a mais Menu do Xbox Volta Tá bom galera? Se beleza Se Cair na sessão A nuvem mexeu E ir pra sessão Beleza Agora se der um erro De compatível É a parte que a gente Caça um amigo aleatório Que tá jogando GTA Online Tá bom? Aí a gente caça um amigo aleatório Qualquer um Tá ligado? Não precisa ser ninguém específico Qualquer um que esteja jogando GTA Online Que tá escrito lá GTA Online Tá jogando A gente vai fazer um esquema Pra conseguir Fazer Como que o jogo Jogue a gente em alguma sessão Que ele mexa a nuvem E caia em alguma sessão Então a gente aguarda aqui Pra ver o que vai acontecer Tá bom? Pessoal A parada é o seguinte Se caso Não vim a tela de compatível E vim pra vocês aí Vocês vão fazer o que? Vem a tela de compatível Vocês seguem qualquer outro amigo Cancela a tela de alerta E não confirma de compatível Tá? Cancela a tela de alerta Aí segue o amigo de novo Na hora que sumir o menu Confirma de compatível E depois cancela a tela de alerta E aí sim Segue o amigo Da sessão De convite Lá que tá no serviço titânico E aí espera sumir E vai fazer esse processo Até a nuvem mexer Tá bom galera? Aqui pra mim Não mexeu Já sumiu ali Entrando no GTA Online É porque vai mexer a nuvem E aí vai nascer na sessão Olha lá Tá certo? Então aqui já confirmando com A Confirma Fica apertando A O A O A sem parar E confirma essa tela de alerta Exatamente isso Que tem que acontecer aí Pra vocês Tá bom? Então galera Aqui é o seguinte Eu vou entrar no lobby Do serviço titânico Aqui do Victor Do meu amigo Beleza? E Assim que aparecer Verde Apareceu o meu nome lá Entrou Ele vai sair do serviço titânico E vai criar um outro Serviço titânico Tá bom? Ele só sai Pertistar De GTA Online Serviço Jogar serviço Criado pela Rockstar E cria um serviço titânico Vai lá em missões Serviço titânico Tá bom? Pode ver Tá lá eu e ele ali no serviço Assim que aparecer verde Né? No meu nome ali Já tá verde Mas pra ele tem que esperar Ele apareceu Verde lá Entrou Ele vai e sai do serviço Olha lá Já saiu do serviço Beleza? E aí Quando ele criar um outro serviço Ele vai me avisar E aí a gente vai iniciar Esse serviço titânico aqui Tá bom? Que é O lobby que a gente ficou sozinho aqui E a gente fica como host Tá bom? Então ele já tá me avisando aqui Ele já criou Tá criando outro serviço Assim que ele avisar Que criou Que já tá lá no lobby Tranquilo Eu vou e clico ali pra jogar Beleza? Então é um processo aí Tá bem tranquilo Com a ajuda de um amigo só Tá bom? Peço pra vocês arrebentar no like Galera Viu o vídeo até aqui Não deixou o like? Deixa o like aí Tá bom? Olha Já me avisou Vou clicar pra jogar Tá bom? Eu vou clicar pra jogar E vou seguir ele rapidamente De novo Tá bom galera? Vou confirmar aqui Tenho certeza que é sozinho Menu do Xbox E vou lá no Victor Né? O amigo que tá ajudando E sigo ele Tá bom? Clico pra entrar no jogo Tá certo? Vai vir a tela de alerta Eu aviso pra ele E ele sai do serviço Tá bom? Somente quando vir a tela de alerta Pra mim Tá ó Tá Vai aparecer aqui Demora um pouquinho Sabe como que é aí Beleza Agora o Victor sai do serviço O amigo sai do serviço Assim que colocar o pé no chão O amigo avisa Aí a gente confirma Essa tela de alerta aqui Vai dar incapaz Porque ele saiu do serviço Tá bom? E aí assim a gente vai ser jogado Em outra sessão Olha lá Essa daqui Sessão não existe mais Eu confirmo E aí galera Aqui pode ser que você Chegue a sessão Que você é jogado Pra uma outra sessão Pública Tá bom? Se caso Vem a tela de compatível É melhor Eu acho muito melhor Por quê? Porque a gente vai seguir o amigo Que tá lá na sessão De convite E a gente vai ficar na sessão De convite tranquilo Tá bom? É tranquilo Essa é mais uma dica Que eu trago aqui No canal também Da gente também Tá bom? É uma dica da gente também Eu fiz isso em live Tudo Quem acompanhou a live sabe Beleza? Enfim Vamos lá A gente aguarda Se for jogado Pra uma sessão pública Beleza A gente faz um teste de nat De seis segundos Derruba todo mundo Fica sozinho Se der compatível Eu acho muito melhor Eu acho muito melhor Porque aí eu fico Numa sessão de convite Ninguém Me atrapalha Aí ó Deu compatível Não achou uma sessão compatível Então agora eu aperto o menu Vou no ventinho Ventinho Não precisa estar no serviço Ele não vai estar no serviço titânico Ele vai estar na sessão Normal Tá bom? E aí ó Veio a tela de alerta Eu confirmo Não confirma de incompatível Deixa de compatível lá Sigo o amigo E agora eu confirmo Tá bom? E pronto galera Eu vou nascer na sessão Do amigo De convite Vou ficar tranquilo Vou fazer meu RP Não vou cair da sessão Porque o Xbox Quando fica desligando A internet ligando Se você fica numa sessão pública Você dá erro Tá bom? A Nath com a outra De outros jogadores Dá erro lá E você é jogado Pro modo história E aí já era Tá certo? Aí já era Aí não tem o que fazer mais Beleza? Então aqui Certeza de 100% Tá? Que você vai cair na sessão Do seu amigo E pronto Você vai ficar tranquilo Fazendo o seu RP Vai aumentar o seu level Vai comprar tudo que você quiser Tá bom? Olha aí ó Vou aparecer aqui Caramba Apareci logo no Forte Zancudo Meu Deus Pode ver que eu tô na sessão Do meu amigo galera Olha lá O setinha pra baixo O Vitor Olha lá Só eu e ele na sessão de convite Tá vendo? Então galera Eu peço sempre Pro amigo sair da sessão Tá bom? Então o Vitor já pode sair Ele já tá ligado nisso aí Já já Olha lá Olha lá Apareceu O Vitor saiu Porque galera Comigo Se eu ficar na sessão Com mais gente Eu caio da sessão Tá bom? Então é bom sempre Que o amigo saia Pode ver Verifica aí os seus menus De interação Aperta o menu de interação E vê se tá com o menu bugado Se tiver com o menu duplicado Olha lá Duplicado o menu Tá vendo? Tudo bugado Pronto Tá certo? Então agora vamos lá Pra um peyote Vai pra um peyote aí Um peyote do modo história Vou deixar o link fixado No primeiro comentário aí Do peyote do modo história Eu sempre faço aqui Tá bom? Onde vai ter uma figurinha Bem ali do lado E a gente vai até um peyote aí Do modo história Tá bem aqui Tá bom? Você pode ir em qualquer um aí Que você tiver Se você sabe onde ele está Então agora o meu amigo Vai fazer o que? Ele cria um serviço titânico Então vou pedir pro Vitinho agora Tá bom? Já vai encerrar a participação do amigo Por enquanto né? Vamos ver Se aparecer a bolinha azul Lá nas garagens Ele vai ter que criar Um outro serviço titânico Tá? Enfim Agora o amigo Cria um serviço titânico Tá bom? Vamos esperar que o meu amigo Vitor avisar Que ele vai criar um serviço titânico Tá bom? Quando ele estiver lá no lobby Eu fico grudado com o pé no peyote Olha lá Estou do lado do peyote Pode ficar bem pertinho dele Não está aparecendo seta para a direita Mas gruda aí Que se você apertar seta para a direita Vai comer o peyote Vai transformar em um animal Tá bom? Então gruda no seu peyote Fica grudado Tá? Gruda bem Fica bem perto O meu amigo avisou Que está no serviço titânico Agora eu vou vir aqui No menu dos amigos No Xbox E vou clicar para entrar no jogo Tá bom? Clico para entrar no jogo Na tela de alerta Eu aviso para o meu amigo Sair do serviço titânico Tá bom? Presta atenção aí galera Tá? Então eu vou seguir ele Quando chegar a tela de alerta Eu aviso para o Vitor Sair do serviço titânico Vocês avisem aí Para o seu amigo Sair do serviço titânico Ok? Demora um pouquinho para carregar Todo mundo sabe Que o Xbox aí Carregou Agora o amigo sai Pode sair Vitor Ele vai sair Assim que ele me avisar Eu vou clicar seta para a direita E vou escutar alucinação Fico clicando várias vezes Seta para a direita Seta para a direita Quando eu ouvi o barulho Da alucinação Aí eu confirmo Essa tela de alerta Ó o Vitor já avisou Que saiu Tá Então galera Agora eu vou começar A clicar seta para a direita Seta para a direita Seta para a direita Seta para a direita Ó o barulho da alucinação Confirmei Tá bom Aí deu a tela de incapaz É isso que vocês tem que fazer Tá certo? Bem tranquilo Vai ficar nessa tela bugada Eu aperto Start Vou nas missões azulzinhas do mapa Beleza? Que é com o menu de interação Você vai em opções de ocultar E você deixa lá personalizados os serviços E os demais em exibir Aí aparece essas missões azulzinhas do mapa Tá? Eu pego e saio do serviço Ok? Pego e saio do serviço E aí já estou congelado Já estou com a grana congelada Já posso fazer o RP E tudo mais Tá bom? Então aqui Eu já vou comprar uma garagem Só tem uma garagem livre aqui nessa conta Eu vou dar um exemplo só para vocês Aí mas nesse momento Vocês vão comprar tudo Compra em todas as garagens O hangar A sede de motoclube Tá bom? Pode comprar os veículos especiais do complexo Da arena Aqueles caminhões Aqueles três caminhões que tem lá no subsolo Você compra também Tá bom galera? Então a parada é o seguinte Você vai e compra o veículo que você quer Eu sempre compro o Deluxe Que é o melhor para vender Tá bom? Então eu tenho só uma garagem aqui Tá? Mas vocês vão comprar todas Tá bom? Vou comprar só em uma Porque eu só tenho uma As outras tá tudo cheia Aí olha lá Vou comprando E nada de mexer o dinheiro O dinheiro não mexe Tá congelado Tá bom? Tá congelado Então vocês precisam aproveitar aí Tá bom? Porque Por incrível que pareça A Rockstar não tá conseguindo tirar esse glitch De alguma forma Ela não tá conseguindo Tá bom? Então após você fazer todas as compras Beleza Fez todas as compras Ótimo Agora você vai para o RP Vai para o RP Vai aumentar o level da sua conta Beleza? Eu tenho Uma carta Eu sempre faço com ela aqui Bem aqui do lado Tá bom? Mas eu vou deixar o link Das figuras ou cartas Daquelas Daquelas cartas Que tem aí Coletáveis E tem as figuras Também coletáveis Eu sempre uso Uma figura Que tem bem aqui perto Até passei Tá aqui Tá bem aqui do lado Eu sempre gravo Nessa localização Que tá um perto do outro Então galera A parada é o seguinte A gente vem até uma figura Vou deixar o link Da figura e das cartas No primeiro comentário fixado Encostou aqui Ganha 100 mil De RP Em uns 30 segundos Tá bom galera? Até menos Olha lá Chegou as notificações Da minha compra Aí eu aperto Start Vou no mapa E inicio qualquer serviço Aqui desses azulzinhos Pode ser Você pode ir no serviço Criado pela Rockstar também Tá bom galera? Entra no serviço e sai Entra no serviço e sai Por quê? Porque cada vez Que você pega as cartas Ou as figuras Ela some Aí você entra em um serviço E ela restaura novamente Aí você pega de novo E vai fazer isso infinitamente Até você conseguir Todas as suas Seu level né? Olha lá Eu tô no level 99 Vou pro 100 agora Level 100 Tá bom? E aí eu já aperto Start E já vou aí É... Acabou o barulhinho aqui Eu já vou inicio o serviço De novo Tá bom? E vou fazer isso infinitamente Então eu vou fazer o seguinte Galera Eu vou dar um corte no vídeo Eu vou subir até o level 300 Eu vou subir 200 de level Nesse vídeo aqui Porque eu quero deixar Essa conta minha aqui No level 300 Já tá ótimo E aí eu já dou um corte E já volto com vocês Beleza? Então galera Tô aqui de volta Pode ver o level 299 Vou pegar a última vez 300 Tá bom? 300 Demorou aí 40 minutos mais ou menos Tá? Pra me chegar nesses level 300 aí Um pouquinho mais Se eu não me engano Tá bom? Aí eu vou pegar a carta Pela última vez Tá bom? Você sempre Antes de finalizar Você restaura ela Né? Eu peguei ela pela última vez Agora vou entrar no serviço E vou fazer ela restaurar Ela vai aparecer novamente Ok? Então galera A parada é o seguinte Eu vou agora Eu preciso agora É... Cometer suicídio Tá bom? Eu sempre tenho o hábito De trocar o traje aqui Mas não precisa Tá bom? Só pra aparecer o círculo laranja ali E agora eu vou cometer suicídio Beleza? Olha lá O círculo Mas o que que é isso, cara? Meu Deus É um traveco, bicho Caramba Falar em gol, meu amigo Caralhos Que merda Olha lá, galera O músculo Sangue de Jesus tem poder Deixa eu pôr uma outra roupa aqui Pra dar um... Tirar o máscara aqui Meu Deus, galera Eu não tinha visto esse bagulho aqui, velho Olha Olha lá o tamanho do... Sangue de Jesus tem poder Tá amarrado, viado Olha lá Nádega quadrada Quadradinho Olha aí Tem barba e cavanhaque Tudo Jesus Até coleira tem Sai daí Satanás Ok, pessoal Deixa ele pra lá, né? Tá trabalhando aí Deixa eu trabalhar aqui Olha lá Meu Deus do céu Que coisa maluca Então tá, galera Agora vamos cometer suicídio Vamos continuar aqui o nosso trampo Olha lá Ele correu Satanás Corra, Satanás Pessoal, então é o seguinte Após vocês cometer suicídio aí Peguem o nível de polícia Não vai salvar os carros agora Não vai Se você fez RP Primeiro pegue três níveis de polícia Faça um esquema pra você ganhar RP honesto Tá bom? Então eu vou fazer aqui um algazarra aqui Vou pegar uns três níveis de polícia E aí vou ficar prestando bem atenção Na hora que eu ganho o RP Eu tenho que ver ganhando o RP honesto ali Depois de eu ganhar esse RP sujo aqui do glitch Tá bom? Olha aí, ó Olha lá, eu ganhei 300 de RP, tá vendo? Apareceu ali, ó Então beleza Aqui já era Já salvou Se você quiser fazer mais uma vez Beleza Então agora eu vou vir aqui pra Pra garagem Onde eu vou salvar os carros E se acontecer isso com vocês Da bolinha azul Não aparecer pra trocar os carros Aí vai ter que entrar a participação do amigo de novo Amigo É, o amigo é Esse é o verdadeiro amigo, né? Mas ainda bem que é um só, né? Que era dois antes Tá doido Então tá Pessoal Então pede aí Caridosamente Amigo Sobe no serviço titânico Pela última vez Então pede pro amigo aí Subir aí mais uma vez Tá bom, galera? Pela última vez no glitch aí No serviço titânico Tá bom, meu amigo Já subiu Tá bom Valeu, Vitinho Obrigado, meu filho 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 meu Tá bom Clica aqui pra entrar no jogo No jogo do amigo Que tá lá no serviço titânico Pra poder aparecer aí Novamente a bolinha azul ali Do gerenciamento de vagas da garagem Ok, pessoal? Então Vamos aí novamente aí Nessa luta aí Né? Implacável Com esse glitch maluco Tá bom Então vamos esperar aparecer ali A tela de tem certeza Assim que aparecer Eu já confirmo Aí, galera A parada é o seguinte É só você entrar no lobby E sair Não é pro seu amigo sair Não é pra você É Ficar na tela de alerta E ele sair do serviço Não Você entra no lobby E você mesmo sai Só isso Tá bom Mais uma dica aqui Do canal Hermano Games Tá bom, galera? É Isso aí Então tá Saiu Pronto Vai aparecer Em algum lugar aleatório Tá bom Vamos dar aquele corte No vídeo E vamos voltar pra garagem Pra gente poder salvar os carros Beleza? Então bora lá Então, galera Chegando aqui Vai dar 100% De certeza Que a bolinha Do gerenciamento de vaga Vai se estar Ok E aí É só a gente vir aqui agora Dar uma setinha pra direita E aí Troca um pelo outro De lugar E você vai fazer isso Em todas as suas garagens Em todas Em todas Em todas Em tudo Em tudo Você vai alterar Vai no complexo Ou entra nos veículos lá Põe seta pra direita E na arena E na arena Também Em todas as garagens Tá bom Depois que você fazer isso Em todas as garagens Você vai Cada vez que você fazer Você troca de traje Tá Eu vou fazer isso Só nessa Só tenho essa Então pronto Troquei de traje Salvei o jogo Pronto galera Pode ver Tá bom Agora eu vou fazer o seguinte Agora vamos finalizar o vídeo Vamos finalizar o glitch A gente entra no criador Como está bugadinho Não entra no criador Ou ele te joga pro modo história Ou ele te joga pra uma outra sessão Tá bom galera É Ele sempre joga Ou pro criador Ou Perdão Ou pra uma outra sessão Ou te joga Pro modo história Tá bom galera A partir daqui Já era Tá tudo desbugado Mesmo de verdade Tá bom Aí você confere Se os carros tiver lá Amém Se os carros não tiver Não vai ter como Já Elvis Ok E se o seu level Não tiver lá O que você fez Também Já Elvis Tá bom galera Então A gente vamos aguardar aqui Esperar ali O carregamento Dessa nuvem Aparecer Quando a gente aparecer No modo Né Aqui não sei Onde ele vai jogar a gente Não sei se vai jogar No modo história Se vai jogar Numa outra sessão Ou se vai subir pro criador Mas pro criador É muito difícil Ali ó Tá descendo a nuvem Agora Me jogou na sessão Tá vendo Não me jogou Pro modo história não Ele me jogou Em uma outra sessão Tá E aí galera Vamos ver se tá tudo salvo aqui A restauração Tava em última localização Então eu sempre parei Aqui na garagem Tá Os carros tá aqui O level também 300 Tá bom E aí Galera 301 É o level que eu fiz Espero que vocês tenham gostado Arrebenta no botão de like Não deixou o like até agora Deixa o like aí Fechou Muito obrigado Vou ficando por aqui Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Rapaziada Tamo junto Tchau Tchau Tchau